Não há caso que eu saiba de alguém que tenha morrido por overdose de maconha. No entanto, o álcool e o cigarro são drogas legais que vitimizam milhares de pessoas por mês no Brasil. Ninguém mais propõe a proibição do cigarro e do álcool. Nós íamos voltar à lei seca dos Estados Unidos, do Al Capone, e, na verdade, as pessoas iam ter que comprar o cigarro e o álcool da mão de um traficante. Ele ia ficar mais poderoso, ia comprar mais arma, e sim, as balas desses fuzis matam 500 vezes mais do que qualquer overdose. O que mata é a guerra do tráfico. Matam-se, entre eles, policiais, que nós tivemos ontem o centésimo policial assassinado no Rio de Janeiro, que é um absurdo, e também populações, os suspeitos de sempre, ou seja, os negros e pobres, e as pessoas vítimas de balas achadas e balas perdidas. O que vitimiza mais é a guerra da droga. Isso mata e mata muito, é uma epidemia. É uma epidemia. Então, em relação ao uso recreativo, as coisas estão avançando. Nós temos uma lei no Rio, que proíbe, por exemplo, o Estado a demitir um funcionário por ser usuário. Claro, se o cara é usuário, ensandesceu e aprontou, ele pode ser demitido pelo que ele aprontou. A mesma coisa não. Um professor bebe, chega na escola e apronta, ele pode ser demitido porque fez um disparate qualquer. Mas, ele não pode ser exonerado por ser usuário. Então, ele é o primeiro Estado que tem essa lei. Em relação à questão nacional, nós tivemos um suposto avanço que acabou correndo mal, que foi a Lei Nacional de Drogas, e que ela disse, olha, não pode ser preso, mas não define quantidades. Diz que é crime, despenalizou, mas não descriminalizou. Essa é a nossa Lei Federal de Drogas. Como não define a quantidade, como Portugal e vários famílios, fica na mão da polícia. Se o sujeito é branco, rico e mora no Leblon, ele é usuário. Se é negro, pobre e mora na rocinha, é traficante. Então, não pode ter uma lei que fica na mão de um policial dizer se é uma coisa ou outra. Então, essa lei tem que avançar. E há uma ação no Supremo Tribunal, motivado pela Defensoria de São Paulo, que está na fase final. Vários ministros já votaram, com base nos artigos da Constituição, que fala sobre as liberdades individuais, e que aí sim vai ficar definitivamente descriminalizado o usuário da maconha de alguma droga no Brasil. Então, o relator foi o ministro Barroas, vários já votaram, foram pedindo de vistas, mas está numa fase muito avançada, há uma forte possibilidade desse julgamento a cada esse ano. É bom dizer que na Argentina, por exemplo, também foi o Supremo de lá que, numa ação semelhante, descriminalizou o usuário. Bom, agora, como essa...